Vamos falar agora sobre família tipográfica. Agora que você conheceu as principais categorias e subcategorias de fontes, é necessário que ainda existem variações de negrito, itálico, thin, black e etc. Então isso aqui não tem a ver com estilos de fontes. Isso aqui tem a ver com variações. Isso aqui não tem a ver com categoria. Tem a ver com como aquela fonte é, como é o traçado daquela fonte, como é de fato a variação daquela fonte. Uma fonte pode ter uma família ou não. Então, presta atenção, uma fonte pode ter uma família ou não. Isso não é uma regra, que geralmente não acontece nas fontes de display e script. Quase nunca você vai ter variações, quando muito você só tem às vezes itálico ou negrito. Na display e na script. Então está aqui, por exemplo, a roboto, e que ela vai desde a roboto, ó, variação condensada e variação normal, em thin e black. Roboto, thin, que é o mais fino, e black, que é o mais grosso, o traçado. Exemplo da imagem acima mostra uma fonte que tem diversas variações de espessura em seu traço. Vai desde thin, que significa fino, até black, que é o máximo de espessura dessa fonte. Isso significa que no caso dessa fonte, eu poderia trabalhar apenas com ela no meu layout e colocar pesos diferentes para trazer mais contrastes e hierarquias. Eu, geralmente, quase sempre faço isso. Eu quase sempre pego uma única fonte, que tem algumas variações, e eu trabalho variações dela. Veja o exemplo. É a mesma fonte. Roboto. Aí é o que eu tenho. um título com o black, um subtítulo com o tamanho médio, aqui um negrito itálico, e depois o tamanho, a variação normal da fonte. É a mesma fonte. Roboto. Não preciso ficar enfeitando, não preciso ficar colocando uma cacetada de fonte. É obrigatório? Não. Mas é prático. É funcional. Isso é claro, mais uma vez, quando a fonte permite uma variação. Quando a família tipográfica da fonte tem desde o fino até os mais grossos. Parando rapidamente aqui o seu vídeo para te explicar que isso aqui é um trecho, um pequeno corte da leitura comentária do meu livro Manual do Designer Competente. Um livro de 300 páginas, onde nós falamos aqui sobre cores, fontes, linguagem visual e identidade visual. Também falamos aqui sobre layout e diagramação e os princípios do design. São as competências básicas que o mercado, seus clientes aí estão procurando de você. Então, se você tem interesse de ter acesso à leitura comentada completa, que somam mais de 10 horas aqui, de 300 páginas de cada detalhe desse livro, basta você apontar então o seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela, ou a clicar no link na descrição. Tenha certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer para aprimorar as suas competências no design. Vamos voltar aí para o vídeo. Um detalhe muito importante é reforçar que nem toda fonte tem essas variações. Ou seja, não é toda fonte que dá para aplicar um negrito ou itálico. Se você não tiver arquivos dessa fonte, que tenha esses desenhos pré-definidos, não vai conseguir no seu software definir esses parâmetros. Terá que fazê-los manualmente. Outro ponto a reforçar é que uma família tipográfica são vários arquivos que você terá que instalar no seu computador. Então, aqui, por exemplo, tem a Roboto Black. Tem a Roboto Black Itálico. Roboto Bold Negrito. Roboto Negrito Itálico. Roboto Condensado Negrito. Roboto Condensado Negrito Itálico. Então, cada arquivo dessezinho aqui, a pessoa, o tipógrafo lá, a pessoa que desenhou a fonte, já pensou como vai ser aquilo ali. Existem alguns programas que, de fato, você consegue apertar lá no botão de negrito e itálico e eles fazem uma simulação? Sim. No caso do negrito, eles meio que aplicam um contorno. No caso do itálico, eles deitam um pouquinho a fonte. Não é o ideal, mas a maioria dos casos salva. Termos comum. Você precisa começar a se acostumar com esses termos das fontes. Começando pela espessura mais fina, segue a lista dos termos em inglês que geralmente são usados pelas famílias de fontes. Ultrafim. É a fonte em seu traço ultrafino. Thin. A fonte no seu traço fino. Light. A fonte em seu traço leve. Regular. A fonte em seu traço normal. Médio. Medium. É a fonte em seu traço mediano. Semi-bold. Semi-negrito. Bold. Negrito. Extra-bold. Extra-negrito. Black. Pesado. Condensade. É a fonte em seu traço mais achatado. Então aqui, por exemplo, no roboto, você vê aqui que a fonte está meio que normal. Aqui você tem o achatado. É meio que espremido. Isso é o que a gente chama de condensade. Condensado. Ok? Então algumas fontes têm esse condensade aí, que é uma variação. E dentro desse condensade, ainda tem dentro disso, do condensade, várias outras variações aqui. Nota. Cada uma dessas características podem ser misturadas entre si. Ou seja, você pode ter um texto que tenha a fonte roboto, condensade, bold, itálico. Ou qualquer outra variação, se isso estiver previamente definido na família tipográfica. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri